Tenho meu cavalo preto Sou um bragado, que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado, pois eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pra outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido, por este Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, que troquei com boi carreiro Tenho dois pelegos grandes, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo, vou pousar em outra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu este destino, de muitas felicidades Onde eu passo com o meu preto, deixo o rastro de saudade Onde eu passo com o meu preto, deixo o rastro de saudade